Fala aí, beleza? Bruno Alecrim falando e trazendo uma aula bem especial. Pois aqui no projeto, nós temos um curso de formação em design gráfico, cujo principal objetivo é ampliar seu potencial criativo. Além das aulas, é oferecido uma série de dinâmicas e projetos interessantes para aplicar seu aprendizado na prática. E é exatamente o que você está visualizando. Imagina que nossos alunos recebem tanto a logo quanto o panfleto, ambos em preto e branco, e ambos em formato editável. A logo vai em formato vetorial para você editar no Corel, no Illustrator ou qualquer outro programa vetorial. E o panfleto vai no formato editável também do Photoshop, para você poder abrir no Photoshop e editar tanto o texto quanto as cores. E o objetivo desse projeto específico é justamente aplicar os conhecimentos adquiridos em teoria da cor e modelos de combinação cromática. Então o objetivo principal é o aluno escolhe uma cor a princípio, a partir da sua escolha mesmo. Escolhe uma cor qualquer e com essa cor ele vai elencar um modelo de combinação cromática e vai criar uma palheta de cores. Depois que criar essa palheta, ele vai aplicar essa palheta de cores tanto na logo quanto no panfleto, justamente para simular uma situação real, onde você está criando uma identidade visual para uma empresa e você vai fazer o trabalho de combinação cromática. Então foi exatamente o que o aluno fez. Ele simplesmente escolheu uma cor e trouxe aqui o modelo de triade. Tanto o modelo de triade, cor complementar, cor semicomplementar, existem vários modelos de combinação e tanto o assunto teoria da cor quanto modelos de combinação cromática é ensinado no curso. Bom, então o aluno trouxe essas cores, repare que ele aplicou essas cores todas na logo e depois ele pegou essas cores e aplicou no panfleto. Então nós vamos, nesse exercício aqui, nesse momento desse vídeo, analisar este projeto. E o que eu quero dizer de imediato é que eu achei bem interessante a combinação cromática. Lógico, né? Quando você escolhe um modelo de combinação cromática, você está dentro de um universo que nós sabemos que é um universo que as cores já vêm de uma maneira já bem balanceadas. Então isso é bem interessante. A gente pode observar isso com clareza ao olhar o panfleto. De qualquer forma, a gente tem algumas coisas que podem ser aprimoradas nesse projeto. E uma coisa que eu vou trazer para você de imediato é o seguinte. O que eu vou falar aqui não significa que é a verdade soberana. Existem várias maneiras de interpretar a mesma situação. De qualquer forma, são regras de boas práticas que servem como principal objetivo melhorar a qualidade do que a gente faz e termos mais eficiência na nossa comunicação. Beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero comentar com você é o seguinte. Quando você pega cores, definiu aqui cores bem variadas para a sua paleta de cor. Não significa necessariamente que você tenha a obrigatoriedade de utilizar todas essas cores na logo. Fazendo isso, você cria uma série de dificuldades na hora de aplicar essa logo dentro de um trabalho real. Como é o caso aqui. Se você observa, pode observar que a logo está com a sua leitura comprometida. Você tem alguns elementos que o contraste com o fundo está bem reduzido. Então nesse caso, você fica com uma limitação severa para aplicar a logo sobre um fundo de cor. Mesmo que você coloque o marrom ou coloque uma outra cor nesse fundo, você vai ter sempre uma cor que vai, digamos que, diminuir o contraste. Porque você tem cores quentes, cores frias, cores caras, cores escuras dentro da mesma logo. E isso cria um limitador grande na hora de aplicar. Antes de fazer a correção aqui no panfleto, eu quero propor aqui algumas análises que valem a pena a gente considerar. Então o que eu fiz foi pegar exatamente o mesmo modelo de combinação e a gente aplicar de outras maneiras na mesma logo para a gente testar outras possibilidades. Porque uma coisa importante a ser considerada é que mesmo que você tenha criado essa paleta com cinco cores, não significa que você tenha, obrigatoriamente, que utilizar as cinco na sua paleta, na sua logo especificamente. Significa que a sua logo, ela pode ter o marrom e o laranja como elementos, cores da sua identidade visual, mas não necessariamente está presente na logo. Então isso é uma coisa muito importante, porque aí você tem, ao mesmo tempo, a flexibilidade da paleta de cor que ela te oferece, e ao mesmo tempo você tem a sobriedade da logo aplicada de uma maneira mais consistente. Então esse é apenas um exemplo que eu trouxe para a gente avaliar. Aí eu fiz outras variações e ao mesmo tempo só para que a gente possa ter essa observação um pouco mais clínica. Então observe que todas as três opções adicionais de logo, todas elas têm toques dessa cor, dessa paleta de cor que foi criada, ao mesmo tempo elas têm uma certa predominância de cores neutras, principalmente aqui nas logos à direita, que nós temos o cinza chumbo, ou quase preto, que é uma cor neutra. O preto, o branco e a escala de cinza são cores neutras. Elas também são cores, mas elas permitem a gente trabalhar de uma maneira que a gente não sobrecarregue, que não fica muito colorido quando você trabalha com a cor e coloca o elemento chumbo, ou elemento branco, ou elemento preto, dependendo da situação. Então essa escolha cromática, quando você pondera um pouco mais a utilização das cores, principalmente na logo, tende a ser mais utilizada justamente, primeiro, para você ter essa sobriedade maior para a sua logo, ela tem a dinâmica das cores, mas ao mesmo tempo ela não é totalmente colorida, o que não é interessante. E ao mesmo tempo, sim, alguns casos, e ao mesmo tempo facilita a sua aplicação, porque você tem mais flexibilidade para trabalhar e evita situações como essa, que você tem, por exemplo, aqui a logo no fundo azul, e consequentemente, como você tem muitas cores, sempre uma delas não vai ter uma leitura adequada. Diga-se de passagem uma coisa extremamente importante, que vale a pena considerar. Mesmo que a gente olhe, deixa eu aumentar um pouco aqui esse panfleto aqui, Mesmo que a gente olhe aqui e consiga ler Future Architecture, estamos lendo ali direitinho, né? Olhando aqui na tela, a gente consegue ler. Mas considere que quando você for imprimir qualquer material gráfico que você vê na tela, quando você imprime, a tendência é que as cores fiquem mais fechadas, menos brilhosas, porque as cores na tela, elas são oriundas de luz. Todo o monitor são micro-luz, são fusíveis, bem pequenininhos de luz, que se acendem. Então, o vermelho, ou amarelo, ou verde, qualquer cor que você vê na tela, é luz que está acesa, e consequentemente, ela brilha muito mais. Então, o nível de contraste e brilho que você tem no monitor, ele é significativamente maior do que você tem quando a cor está impressa. A não ser que você trabalhe com calibragem do monitor no nível muito sofisticado, para você ter a precisão total, digamos, do que você está vendo na tela, do que você vai imprimir. o que não é uma situação normal em 99,9% dos casos. Então, quando você observa uma situação como essa aqui, onde o slogan está escrito de uma maneira que a gente tem um contraste reduzido, saiba que isso vai gerar problema, principalmente quando você está trabalhando um monitor que não está calibrado. Então, esse tipo de situação é totalmente necessário evitar. Então, de imediato, existem algumas coisas que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente... Essa é a primeira opção aqui. Você pode simplesmente adicionar uma faixa e resolver o problema. Aí, observa que, além de adicionar a faixa... A única coisa que eu fiz na vela foi adicionar faixa, né? Além de adicionar faixa, eu troquei a logo. Eu experimentei aqui, tomei a liberdade de pegar essa logo aqui e aplicá-la aqui. Então, observa que nós temos uma aplicação cromática bem interessante. A gente tem a logo numa posição de destaque e a gente tem todos os elementos com uma devida legibilidade. Diga-se de passagem que essa questão da legibilidade é extremamente importante para qualquer trabalho de comunicação visual. Você pode ter uma arte linda e maravilhosa, mas se ela não tiver a legibilidade adequada, você vai estar cometendo um erro e, consequentemente, correndo o risco de não ter a eficiência da comunicação e não atingir os objetivos daquela arte que você está criando. Beleza? Então, quando a gente tem essa questão de baixo contraste entre os elementos, evita totalmente essa situação. Então, a primeira solução que a gente propõe é esse tipo de caso de todos, é você criar uma faixa para você ter aplicação na sua logo. E isso caso você venha a criar a logo e especificar. Imagina que nós temos a logo aplicada sob o fundo branco. Mas, quando você cria uma logo, é interessante você experimentar e colocar, dentro desse seu estudo de aplicação de marca, estuda a criação da logo, na verdade, né? Você colocar o estudo da aplicação das cores no fundo preto ou no fundo escuro. No caso, esse azul, sendo uma cor institucional, é interessante você ter uma variação da logo estudada e aplicada em cima desse fundo, onde, de repente, os elementos, em vez de ser marrom, vai ser outra cor, vai ser branco, vai ser um cinza claro. Resumindo. Então, você estudar a aplicação das cores também no fundo escuro, principalmente preto, e no caso aqui, a cor institucional, que é azul, porque foi a cor que você definiu como cor para a sua identidade. Beleza. Outra solução também interessante, conforme já foi mostrado aqui, é outra, é você tirar aqui o elemento do fundo e observa. O que é interessante a gente observar, nesse caso, quando você trabalha com combinação cromática de uma maneira adequada, que foi o caso aqui, o aluno escolheu o modelo da triad, mesmo que tenha se cometido esse pequeno deslize, vamos dizer assim, em relação a logo, não está sendo aplicada de uma maneira apropriada nesse fundo, a gente pode notar que todas as combinações que a gente experimentou aqui, elas geram uma harmonia cromática bem interessante e significativa. as cores estão bem balanceadas, justamente mostrando que a combinação cromática é um elemento essencial para que você consiga os melhores resultados. O mais bacana disso tudo é que, além de te dar resultados mais expressivos, vai fazer você poupar o seu tempo demais, porque você vai acabar de uma vez por todas com esse processo de tentativa e erro, escolher as cores na tentativa, tenta, tenta, tenta. Você vai ter, lógico, você vai escolher as cores, o que é mais bacana, você continua escolhendo as cores, mas seguindo diretrizes de boas práticas, que nesse caso, é o modelo de combinação cromática, escolhido foi a tríade, mas existem outros. Tanto a teoria da cor, quanto o modelo de combinação cromática, como já falei, é ensinado no curso. Assuntos extremamente importantes, que fazem parte dos fundamentos de design gráfico, cujo principal objetivo do curso é ensinar. Beleza? Então é isso. Eu espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se contribuiu, já sabe. A sua retribuição, a sua curtida, ela é muito bem-vinda e muito obrigado. E a gente se fala na próxima aula. Valeu! E a gente se fala na próxima aula.